Como era o mundo do futebol na última vez que o Milan jogou as quartas de final da Champions League? Hoje conseguiu avançar a fase de quartas depois de 11 anos. O time do Milan naquela época tinha Thiago Silva, Nesta, Gattuso, Seedorf, Boateng, Robinho, Pato, Ibra, Maxi Lopes, Inzaghi. Na Champions em questão 2011 e 2012, eliminou também uma equipe londrina nas oitavas, o Arsenal. E nas quartas caiu para o Barcelona. O atual campeão italiano era o próprio Milan, assim como agora. O campeão espanhol era o Barcelona de Guardiola. Campeão inglês, o United de Alex Ferguson. O campeão alemão, por incrível que pareça, não era o Bayern, era o Borussia de Jurgen Klopp. O campeão francês era o Lille, liderado por Eden Hazard. PSG só havia dois títulos franceses, hoje tem 10. O campeão brasileiro era o Corinthians de Tite. O campeão da Libertadores era o Santos de Neymar e Ganso. Da Champions, o Barcelona. E Mundial também. Para se ter uma ideia, a diferença de títulos entre Real Madrid e Milan na Champions era de 2. 9 para o Real, o maior campeão, e 7 para o Milan, o segundo. Atualmente, a diferença é de 7. Real tem o dobro, 14 contra 7. Mas o Milan permanece como o segundo maior campeão. Nostálgico demais se lembrar. Para os momentosissement. Vamos lá. E nós estamos...